Mandelão dos Flux O DJ Igor PR Vai te pegar gostoso Fogo no beck, com balita mec Te levo o beco na met, na met Fogo no beck, com balita mec De quatro no beco, na met, na met Vai piriguete, vai piriguete 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 Seqüência de putaria Seqüência de cachorra Toas putarranças, Putassentas, Puta Goasa As putassarras, Putarranças, Putassentas As putagossa, Putassarras Putarranças, Putassentas Puta ronça as putasetas Puta ronça as putasetas Puta ronça as putasetas O DJ growper vai te pegar gostosa Fogo no Bec que o Baile tá mec Te leve o beco na mea met' na mea met' Fogo no Bec que o Baile tá mec De 4 no Bec que a mea met' na mea Vai Piriguete Vai Piriguete Vai piriguete, vai piriguete, vai piriguete Vai piriguengo no vão, no beck com barney, Tamanca Vai piriguete, vai piriguete Vai piriguete Ele fica, sequência de putaria, sequência de cachorradas Puta, rasta, as putas, senta, as putas, gosta, as putas, sarra Puta roça, as putas setas, putas rossas Vai ter te pego a gostar Puta roça, as putas setas, putas setas, putas setas Aê, segue nó no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux